Música Vem! Oh! Oh! Porra, mais alto mano! Energia no bagulho, vamos acordar! Oh! Oh! É o tempo, é o funk, é o tempo, é o funk O que vocês querem ver? Sangue! É o tempo, é o funk, é o tempo, é o funk O que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Boa noite rapaziada, tá ligado? Boa noite! Faz só... Ei! 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 Você ta ligado? Começa batalha batendo aqui nesse otário Por isso eu faço esse beat, batindo a sacada nesse aniversário Por isso você ta ligado? Que bebida de parabéns Você é muito otário na rima Você não tá mandando bem Vou te bater, você não vai conseguir Mas não me alcançar, por isso você morre Eu faço esse rap e bagulho é doido Eu chego aqui no meu debote Por favor, pega essa rima Mas não decore Mano, é sério como é que eu faço Mostrando que esse é meu tomo, é meu aniversário Mas você pra velhinha fazer um pedido Pra ver se você rima bem Por que talento aqui você não tem Na verdade a gente fazendo Freestyle e assim junto, mas vai além Mano, não é verdade por isso que eu faço Minha rima que é elaborada Você pegou o beat e expediçou Falou muita coisa, mas não falou nada Eu não falei nada Só que você sabe que eu vou cantar Eu fiz um pedido pra rimar bem Você pediu um pedido pra... Ai, porra, mano, eu tô nervosa Mas não dá nada que eu vou rimar Você sabe que uma mulher toda Vocês podem rir, mas eu não vou parar Mano, na verdade sério o que eu faço Meu critério que é inteligente Mano, de todos os MCs É o que eu vou resolver O que fala muito lá fora E treme na minha frente Olha só, como é que eu tô fazendo Mano, na verdade isso é suciatura Mano, primeiramente não erra sua rima Mano, uma boa Não perca sua postura Mano, mulher doido Você sabe, mano, que você tá perdendo Eu não tô tremendo por causa de você Tô tremendo porque tá todo mundo vendo Amor, você entende? Você tá ligado que eu sou zê Não importa Pra mim são otário Pra mim e meu mano Você é ninguém Só que nessa que você dá mole Mano, na verdade eu vou te explicar Quando tá todo mundo vendo Você não tem que tremer Aí que você tem que querer brilhar Mas, mano, na verdade Sério que essa aqui tem que ser sua capacidade Se você tá aqui pra rimar Você tem que mostrar que você tem utilidade Aí, é isso mesmo, rapaz E o DJ T aqui A bola em cima vem 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 Vai, Marco, famoso do Tik Tok A bola em cima vem A bola em cima vem Ei, ei Isso é batalha com uma vista Isso é formação de gangue A plateia que é o que é Sangue Isso é batalha com uma vista Isso é formação de gangue A plateia que é o que é Sangue Olha só, olha só 3, 2, 1 Viva Eu vou tremer Gira o rock e tá vendo Até porque é sério Como é que eu falo Que essas ideias eu contesto Até porque eu sou artista Eu tô aqui pra fazer show E vocês tão vendo E nem precisa ter ingresso Ah E do rap eu sou ingressado Fazendo um ataque Que é mais elaborado Até porque você parou Na sua dicção Tudo que você parou Pela mera contradição Pela mera contradição Você é um otário Já que eu tô fora de dicção Você tá fora do dicionário Eu faço rap na rima Que eu vou além Faço beatman Você sabe na rima Que eu tô bem Você é muito otário Você é terror Por isso na batida Você já meteu o carro Você não manda o ataque Por isso não tô resposta Você é muito otário Na rima Eu entiono Eu não tô no dicionário Meu verso ainda é pisado Eu sou a palavra rara Impronunciável Você nunca achou E nunca vai conseguir falar Porque eu tô de outro nível Eu tô em outro patamar Tá em outro patamar Difícil de te alcançar Você tá difícil mesmo O sucesso subiu pra cabeça O sucesso subiu pra cabeça Não, só não deixa os outros Frizar em mim Eu deixei de ser besta Eu faço rap Eu faço aquilo bom mesmo Você sabe que pra rimar vale Você não tá ganhando dinheiro Barulho pra batalha Por gentileza Que isso Vamos que vamos Vamos que vamos Quem finalizou Foi a minha direita A nossa camarada Bibi Quem acha que deu Bibi Faz barulho Já Quem diferente disso Acho que meu mano Bonaparte levou Faz barulho Bonaparte 2x0